O acidente aconteceu na rodovia APR-486, na cidade de Alto Piquiri. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual de Iporã, o veículo ocupado pelas vítimas seguia de Brasilândia do Sul, sentido Humuarama, acesso à rodovia PR-323. Ao chegar no trevo, um veículo não obedeceu a sinalização de pare na via e invadiu a preferencial. O motorista seguiu viagem e o condutor, para não bater no carro, tirou seu veículo para o lado direito da via, perdendo o controle na sequência e capotando. No momento do acidente, todos os quatro ocupantes usavam cinto de segurança e esse equipamento foi fundamental para a proteção dos mesmos. Depois que o capotamento aconteceu, outros usuários da via sinalizaram o local para evitar acidentes e o socorro do SAMU foi acionado. Quando a equipe chegou até o local, perceberam a gravidade dos ferimentos e a cinemática do acidente, por isso acionaram o apoio aéreo do SAMU. Do acidente resultaram em quatro vítimas, o condutor RS de 40 anos, a passageira JCGS de 36 anos, além de duas passageiras menores de 9 e 15 anos, que ocupavam o banco de trás do carro. Todos sofreram ferimentos sem risco de morte. A menina de 15 anos, segundo a avaliação dos socorristas, era a que teve ferimentos mais graves. Ela sofreu um corte na cabeça e foi socorrida pelo helicóptero do SAMU para o hospital, aqui em Humuarama. O motorista sofreu uma contusão no tórax e no quadril. A passageira sofreu um trauma de crânio leve e uma suspeita de fratura no braço. Já a menina, de 9 anos, sofreu escoriações e uma contusão no tórax. Todas as vítimas foram entregues no hospital Semil, em Humuarama. O veículo estava com a documentação regular e foi liberado para a irmã do motorista.